O ano de 2012 não foi dos melhores para o cinema brasileiro. Nós não tivemos esse ano aqueles grandes sucessos de breteria que fazem 4 ou 5 milhões de espectadores. Mas tivemos algumas comédias que o público em geral gostou bastante. Uma delas se chama E aí, comeu? O filme está sendo lançado em DVD. Vamos ver como foi? Eu tinha acabado de me separar, o Bruno também, e a gente foi para Salvador. Os dois tentando redescobrir como era esse mundo, esse novo mundo, porque o mundo mudou. A mulher cresceu, ocupou o seu lugar, e aí o homem é que ficou perdido, tipo, aonde eu entro agora? Então a gente estava justamente vivendo isso e a gente queria contar, falar sobre isso. Você tem falado com o Vitório? Falo. Falo e me arrependo. Está na fase da fisioterapia sentimental. Removendo as cacas da separação. A história que passa no filme vem da peça do Marcelo, do E aí, comeu? A gente tinha vontade de escrever uma peça sobre essa coisa do discurso politicamente incorreto do brasileiro, que brinca muito com os amigos sobre as mulheres, mas que no fundo ama as mulheres, são apaixonados, viciados, independentes. E o filme é a história desses três homens que se encontram num bar para falar da vida. E aí são aquelas coisas que se fala num bar. Eles estão botando para fora ali um momento de uma certa catarse. E o assunto central deles são as mulheres. Porque a gente, homem, quando a gente está cansado, está enjoado, quer variar, a gente faz o quê? A gente vai num puteiro, a gente bota para fora, a gente descarrega. E a mulher, não. A mulher, ela não tem esse... esse... esse desprendimento, né? Não tem mesmo. Ai, meu primeiro dia hoje. Tô muito feliz. Já tá gravando? Eu acho que é um filme que parte de uma coisa extremamente machista, vai mostrar que no fundo o machismo é para esconder uma alma feminina. Quem assistiu e aí comeu vai poder ter um pouco essa noção das relações hoje em dia, de como elas estão estabelecidas, grosseiramente falando ou não. Bom dia. Mais um dia. Sete horas. Chegaremos lá. Está sendo o cara do outro lado da rua? Tô muito gatinha. Modelo, né? Antigamente... O filme é uma declaração de amor às mulheres e uma declaração de amor ao amor, por que não? Pelo amor de Deus, eu não sei fazer essa cena. Ai, Marquita é horrível. A gente é absolutamente apaixonado, independente de vocês. Essa é a grande verdade. Eu sou muito grato ao Cazé e o Bruno terem fechado comigo já desde antes, já sabendo que, independente do que acontecesse, eu seria um grande diretor para o filme. Se você pensar que não pode... Descanso um pouco. É ruim dizer que não pode... Felipe traz uma linguagem de direção, de câmera, de enquadramentos muito diferente de comédia. Eu acho um filme bem sensível. Então, eu acho que ela é uma comédia romântica, atrevida, porém muito sensível e não sei quem vai conseguir rotular isso. Fazendo cabelo, visto, um trabalho, cabelo black, né, assim, negro, carapinho. Ele tá me perguntando como é contracionar com você, Emílio. A gente começou procurando uma locação, na verdade. A gente queria filmar num bar pronto. Nossa, a ideia inicial não era construir um cenário. A gente não conseguiu nenhum bar que topasse fechar uma semana para a gente trabalhar. Eu faço o Honório, né, o Honório que é o personagem dos três no bar. É o único que é casado, que tem filho, que tem uma estrutura familiar, mas que ao mesmo tempo, naquela situação de bar, ele bota para fora uma... Até um pouco, ele fantasia um pouco a realidade da vida dele. Você não me convida nunca para sair, para jantar, para fazer um piquenique, Honório? Eu me vi, sabia? Eu não sabia que você queria fazer um piquenique, você nunca falou nada? Passou Afonsinho, que é um cara de uma família rica, que aproveita a vida intensamente. E aí ele tá à procura, ele tá querendo se entender. Fica um pouquinho mais comigo, fica. Olha, eu alugo o Mad Men para a gente vir gentil. Fica, vai. O Fernando, ele talvez dos três, esteja passando pelo maior turbilhão na vida. Ele acabou de ser largado pela mulher, na verdade, e isso por si só já seria caótico. E para completar, ele ainda conhece uma adolescente linda, uma menina de 17 anos. Tchau. Tchau. Se precisar de ajuda para manobrar, me chama, tá? Pode deixar. Pilastra é um troço muito traiçoeiro. Pilastra é um troço muito traiçoeiro. Porra, eu tô muito fora de forma. O filme, e aí, comeu? Se vende como uma espécie de comédia deslavada, mas no fundo ela é até bastante conservadora. Talvez por isso o público tenha gostado bastante. E por hoje, nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Cinemundi, falando das notícias e dos bastidores do mundo do cinema. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho